Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Depois de interpretar o vilão Fernão em Tempo de Amar, Jaime Matarazzo decidiu radicalizar o visual. Ele publicou uma foto em seu Instagram na qual aparece com o cabelo platinado. A arte de se transformar a todo tempo. Abrir o caminho para novas energias virem. Ser ator tem dessas coisas não é mesmo, escreveu ele na legenda da imagem. Nos comentários, seguidores do ator elogiaram a mudança. Ficou mais gato ainda, escreveu uma fã. Ficou lindo. Aliás, lindo de qualquer jeito, disse outra. Matarazzo interpretou o primeiro vilão de sua carreira na televisão na novela que antecedeu orgulho e paixão. Em entrevista ao UOL, o diretor da trama, Jaime Monjardim, pai do ator, declarou que adorou ver o filho no papel de malvado. Eu sabia que ele podia fazer isso, eu estava louco para ver ele sair do herói e ir para o vilão. Foi muito bom para ele e para nós. Descobrimos que ele não faz só mocinho, afirmou o diretor. A arte de se transformar a todo tempo. Abrir o caminho para novas energias virem. Ser ator tem dessas coisas não é mesmo. Uma publicação compartilhada por Jaime Matarazzo, arroba Jaime Matarazzo, em 29 de março, de 2018 às 3h55pdt. A arte de se transformar a todo tempo.